Entra aí, pô. É, mano, é esses bode. Rapaz, é tanto bode que é esses bode. Lopim. Tá pedindo bode, mano. Ué, tu quer, mano? Você é o bode da trouxa aqui, né? Não, meu Deus do céu. É a trouxa aqui, senão o senhor vai dizer um negócio. Ele quer um bode para tirar o leite, Lopim. É. É. É para tu tirar o leite? Vai mandar lá, Lopim, o que ele quer? Quer leite? Eita porra. Quer dar o leite, Lopim? Aí é o negócio de leite. Ó, como é, Lopim? É o que, Lopim? Ah, porra. Não é o peito, não? Não é o peito, não. Tá o leite? Tô dizendo ali, não é o peito, não. Não é o peito, não. Não é o peito. Não é o peito. Não é o peito. Não é o peito, não é o peito. Não é o peito. Não é o peito. Eu não quero tirar o leite, não. Só mais, é que vai tirar o leite, Lopim. É que é o peito, Lopim. Não sei. Não sei. Não sei, mas vai tirar o leite, Lopim. Só que esse. Tu me siga? Não. Ele tira aquela pão, boda. O senhor fica de frente do bode. O senhor fica de frente do bode. O senhor fica de frente do bode, né? Não, não, de frente não. Resolva quem vai logo dar o bode, um dos dois. Quem é que vai dar? Quem tiver na frente é quem vai dar o bode. O quê? Quem tem um velho na frente. Aí ele vai ser a coca. E eu fico segurando. Aí quando ele... Quando ele tiver cuidado, eu furto com ele. Quando ele... Porque ele fica de frente do bode. Quando ele entrar lá pintando. Ele pega que ele já está morto. Não faça isso não. Eu vou botar o senhor na frente. Vou botar o bode. Ele vai rir dentro, né? Vai rir dentro. Aí não dá para correr, não dá não? Vamos pegar o legão daqui ele correndo. Não é ele correndo aqui. Afleta. O que é o caradão da rapariga? Manda ele vir só para pegar. Aquele é o caradão da rapariga. Aquela serra com a rapariga. Eu ia até dar dúvida. Não toquei na mão porra não. Serra aí. Aí, aí, aí. Aquele é coisa atrás. Aquele é de croaça viu. Nois é. Não faça isso. Você está vendo o que? Vamos, vamos, vamos. Passa na frente. Está com medo de atras. Vai na frente, mané. Não. Agora sim vai na frente. Por que? Agora eu vou de costa. Diga, mané. É por isso que eu não vou rodar. Porque você quer me entalhar no meio. Agora eu não vou mais virar de costa. Eu vou virar. Olha de costa não. O bode vem atrás. Olha o bode atrás. Olha não. Olha lá atrás. Olha ele. Vai cercar aqui agora. Vai cercar aí. Vai cercar aí. Já vai. Vai cercar todo mundo. Dá para dormir um sono. Dá. Dá. Ei, Lope. Não deixa, não torna aqui teu armão. Não, não tem vontade não. Não, botou. Olha lá. Não tornei na frente da minha cozinha. Olha lá. Tornei lá na frente, olha. Aqui lá tem outro. Aqui é a cozinha. Aí dormi dentro da cozinha. Tem um lavador de cueca ali, olha. Lavador de que homem? De cueca. Vamos olhar esse lavador de cueca. Bora, Mãe. Eu dei o ponto de eu botar meu carro. Aí. Aí dá para eu botar o carro dele. Sim, é. É. Deixa para uma parede dessa, olha. Sim. Deixa para uma parede dessa. Sim. Deixa a vaga dele entrar para dentro. Esse aqui. Quebra aqui. Aqui dá para entrar. Um fito, olha. Dá mesmo, não dá? Bota de um fito. Aí, Mãe. Vai trazer teu carro aí, Mãe. Vou. Aí. Não está faltando nada para eu vir. Aí. É o que Lopinho aqui? Aqui para lavar com o ré. Agora gato. Eu vou te falar. Eu estou ruim de ré. Tu está ruim de quê? Tu está ruim de ré por quê? De ruim. Não está andando mais de ré não? Não. Estou indo de ruim assim no quarto. Mas tu vai dirigir carro. Sim. Eu pensei que tu estava andando de ré. Está ruim de andar de ré agora. Não. É. É. Mas o rumo você está dirigindo aqui. Botou a ré aqui. Você anda no espelhinho aqui do lado. É. Mas e o espelho e o rapaz? Mas e... Rola para aqui o lado. Mas é porque eu andando. Mas você tem que segurar aqui. Não é assim. Rola na seguradinha aqui. Devagarzinho. Leve Lopinho para ensinar você. Quando você entrar no carro. Vou pular aqui de porrada. Vem para cá. Para Lopinho dizer. Mas Lopinho? É o que Lopinho? Quando Lopinho entrar no carro aqui. Hã? 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 Porque essa parede eu vou dar quebra. Hã? Para Lopinho entrar. De ré? De ré. Aí quando ele entrar. Pegar na direção e empurrar para trás. Aí Lopinho. O que? Aí que é que é na casa. É? Bata na casa. O que? Você anda na motoresta porra. Não. Eu não estou para mim. Mas se você quiser Lopinho. Se você andar de ré. Bota você no meu colo. O que? Direitinho. De ré. Não. Eu não vou andar em colo demais. Não. Eu não vou andar em colo demais. Se você fosse no colo de uma negra. Aí. Ó menino. Aí. Ô Mané. Eu também estou na disposição. Aí para lhe ajudar. Nós já estamos velhos. Nós não pode sentar em colo demais. Mas pode sentar para poder alicinar. Não. Nós senta no colo de uma negra. Porque é mais fofo. Se eu estiver e não pode ser. Eu lá ficando um pouco. O gato entra atrás. É. O que? O que? O negócio é subir atrás. Ele está aí. Eu não vou atrás. Deve ser. E eu não vou nem atrás. Não. Vai na frente. Não. Mas quando chegar no final está todo aberto. Tá Mané. Vocês tem que vir tudo na frente. Na frente e atrás. Isso aqui. Isso aqui é de lavar o eco. Oi. Ô Mané. Ô Mané. Diga meus irmãos. Peça para a galera se inscrever no nosso canal. Ô galera. Se inscreva no canal. Seus canais. Nosso canal. Eu e Lopim. Eu e Lopim. Aí. Lopim. Ele só gosta de andar na frente. E eu atrás. Olha o Mané. Mané. O que nós fizemos para usar? Mané. Olha o que nós fizemos para usar. Bonel. Aí. Está vendo? Tu usa Bonel? Rapaz. Que não me deram um. Está ali o seu. Está guardado. Vai ganhar um. O seu está guardado. Pois é. E eu estou precisando do Bonel mesmo. Aí. Vai ganhar um. Está ganhado. Vou dar um aí galera. Bonelzinho. Lopim e João. Ah. Só Lopim e João. É. Lopim e João. Atrás de Mané. Não. Atrás de Mané nenhum. Não é não. Lopim e João. Atrás de Mané. Aí você vai andar com Lopim e João na cabeça. É. É. Você vai andar com Lopim e João na cabeça. É verdade. Você quer que cor? Você quer que cor? Não. Não pode ser. Tem preto e vermelho? Ah. Vermelho não. Não é preto não. Não. Eu sei quem vai usar. Não é preto. Quem vai botar meu chapéu na sua cabeça é você. Não é não. Não é o chapéu dele. Não é o chapéu que você quer? É. Mas não é o de Lopim. Eu quero é o meu mesmo. É isso aí. Eu tenho a nossa chapéu vermelho e preto agora desse aqui. Logo logo está saindo aí um chapéuzinho baratinho aí para vocês comprarem. Fazer um precinho. Barato. Vocês vão pagar o frete e o resto. É. Tchau. Né Lopim? É. O pessoal. Para agradeção. Gata já está com o meu chapéu do Lopim de velho na cabeça. E escreve no canal do João aí. Lopim João. Bota perto aí. Para onde? É. No canal do Lopim viu. Os dois dedos. Os dois dedos assim ó. No canal do Lopim. Vai dedo. Não. Você mandou. Bota o dedo como assim. Assim? E faz assim. Faz isso aí. Vai. Cuida. Cuida.